O empresário brasileiro Arthur Soares, mais conhecido como Rei Arthur, acusado de coordenar o esquema de compra de votos para a escolha do Rio como sede da Olimpíada de 2016, está foragido há anos, mas não escapou da condenação. Os detalhes do Rio com Rodrigo Viga. Um processo também foi aberto nos Estados Unidos para apurar esse esquema de compra de votos. Lá, Arthur Soares confessou o crime. O Rei Arthur está foragido há anos nos Estados Unidos. Vive em uma mansão em Miami de quase 500 metros quadrados. Ele vai cumprir pena de três anos de prisão em liberdade condicional na própria casa, segundo a Justiça Norte-Americana, ou em uma moradia supervisionada por autoridades locais. O empresário vai ter ainda de devolver 2 milhões de dólares à Justiça. Segundo a Justiça Norte-Americana, Rei Arthur participou diretamente de um esquema de compra de votos para os Jogos de 2016. Em depoimento, em meados de 2019, aqui no Rio, ao juiz Marcelo Bretas, o titular da Lava Jato, o ex-governador Sérgio Cabral, revelou como funcionava esse esquema. Diz que o Brasil comprou por 2 milhões de dólares os votos que garantiram o Rio de Janeiro como sede da Olimpíada de 2016. Arthur Soares teria sido o agente pagador desse esquema. Pagou ao senegalês Lamine Diak, membro do Comitê Olímpico Internacional, que teria repassado parte desses recursos a outros membros africanos do COE para garantir votos em favor da cidade do Rio de Janeiro. Bom, destacando esse caso com os nossos comentaristas, começo por você agora, Diogo Schelp. Esse caso, na época, teve repercussão, mas foi sendo esquecido, não é, Diogo? É, exatamente. A gente fica imaginando, depois que já aconteceu o evento, depois que já foi definida a sede, definido o lugar que vai ocorrer o evento esportivo, aí vem a condenação e aí a reparação é praticamente inútil, sem efeito, porque, na verdade, as outras cidades que concorriam a serem, sediarem o evento, acabaram sendo prejudicadas e não há reparação nenhuma. No fim das contas, o que se pode pensar também é quais eram os interesses por trás de tudo isso, e se era também o único, né, se era o único que estava representando esses interesses. Tudo isso mereceria uma investigação bem mais ampla e mais profunda. Pois é. Cristina Grêmio, você concorda? Uma investigação ampla seria necessária nesse caso? Sem dúvida, né, até porque quando a gente ouve falar desses casos, já vem à mente, obviamente, gestores públicos ou agentes políticos, no mínimo, envolvidos nessa história. Quem facilitou, quem interferiu, quem ajudou, com que interesse? Houve propina passada desse, agora condenado, desse empresário brasileiro para outras pessoas, essas pessoas trabalham no serviço público, porque isso envolve dinheiro que é de todos nós e que falta em outros setores. Então, realmente, é o que o Diogo disse, né, passa um tempo, como a justiça demora, a gente vai esquecendo, são tantos casos, tantos escândalos, mas com certeza houve vítimas aí no caminho, e vítimas, às vezes, em portas de hospital, em lugares onde não deveria haver, né, onde o atendimento deveria ser célere e bem feito. Então, é muito preocupante, eu espero realmente que a gente saiba mais detalhes ainda dessa história. Tchau, tchau.